Empreender é uma arte que todas nós precisamos nos desafiar para empreender, seja dentro das nossas casas, dos nossos negócios e até mesmo nas rodas de amigos, a gente pode exercitar o empreendedorismo. E para falar sobre esse assunto, que é muito importante, está aqui comigo três mulheres empreendedoras que abriram os seus negócios, que fizeram o seu nome ser destacado em todos os cantos aqui da nossa cidade. Entre elas a Sibeli Gerlach. Tudo bem, Sibeli? Tudo bem, obrigada Sandra pelo convite. Bom ter você aqui. Também a Bruna da Riva, Queijos da Riva, quem que ainda não provou um queijinho, né Bruna? Verdade, tudo bem, tudo bem. Obrigada pelo convite, Sandra. E a Daniela Sislak também, trabalhando com eventos, também agência de turismo, tudo unido. Tudo unido, só coisas boas, né? Como sempre digo, viajar e festejar não tem melhor coisa. É verdade. Dani, fale um pouquinho do teu negócio para as pessoas conhecerem. Sim. Então, fazem quatro anos, né, que nós temos a agência de viagens e também decoração de festas e eventos. Então, a gente começou inicialmente numa brincadeira, né, algo assim bem prazeroso para as amigas e para as filhotas, fazendo as decorações e com o passar do tempo as pessoas foram gostando, né, as amigas, os conhecidos e pedindo, então, principalmente na área infantil, decoração de festa infantil. Mas com a nossa caminhada pelos detalhes, por decorações mais modernas, né, e diferenciadas, já estamos fazendo casamentos, formaturas, né, 15 anos e o cerimonial agora, ultimamente, então, estamos com o cerimonial também. Que legal. Bruna, e os queijos da Riva? Agora queijos Niara. Isso. Então, os queijos da Riva viraram Niara, né, laticínios artesanais. Veio aí, nasceu. Niara significa mulher forte em busca de grandes designos. É o nome indígena e ela já vem com toda essa força, com toda essa pegada. Ano passado já fomos premiados na Expo Inter, né, como agroindústria destaque no estado. E esse ano estamos nos desafiando mais uma vez para abrir o Emporio Niara, onde vai trazer, além dos queijos, toda a linha de produtos da Expo Inter e uma linha de orgânicos para quem está preocupado com o bem-nutrir também. Que legal. Sibeli, vender roupas e deixar as pessoas felizes e bonitas? É, trabalhar com a autoestima das pessoas, na verdade, né, o bem-estar das pessoas. É, inicialmente a loja, no caso, ela tinha o foco mais masculino, né, e a loja já vai fazer 20 anos agora em março, porém, eu, no caso, a frente do negócio estou aí há um ano, então, a gente acabou se desafiando também por esse meio do comércio aí. E está sendo muito bom, é muito legal, muito desafiador. Todos os dias a gente tem uma situação diferente aí para lidar, os desafios são ótimos, nos fazem, nos tornam mais fortes e também a gente vê as pessoas felizes e satisfeitas com o que você vende, com a amizade, com o relacionamento, também é muito bom, né. Então, nós trabalhamos com o masculino e também com o feminino, já há alguns anos a loja já vem trabalhando, embora o nome seja Belo Omo ainda, né. Então, a gente tem essas duas linhas, a linha mais casual no masculino, também alguma coisa de ternos, a gente vem trabalhando aí uma linha bastante completa dentro do universo masculino. E o feminino não é tanto o nosso foco, porém, a gente vem encontrando bastante, assim, aceitação, né. As mulheres têm gostado bastante das nossas marcas e das coisas que a gente tem a oferecer, e a gente fica muito feliz também com isso, né. Vamos nos desafiando e fazendo a coisa acontecer e esperamos que venham muitos outros anos aí pela frente, né. É isso aí, 2019 promete muitos desafios, as pessoas estão com um ânimo diferente para empreender e para também apoiar projetos de empreendedorismo que dêem resultados. E vocês três são empreendedoras e eu gostaria que vocês me falassem como iniciou toda essa ideia de ter uma loja, de ter uma casa de festas, vender produtos alimentícios. Como foi esse primeiro passo que vocês deram? É, eu na verdade estava numa situação de buscando, estava numa transição de carreira, né. Então, eu trabalhei por muitos anos na área de comunicação, marketing, e aí surgiu a oportunidade através de uns amigos que tinham um negócio e eles, como o marido dessa minha amiga tinha passado num concurso em São Paulo, ele não estava mais conseguindo, não conseguiu transferência para cá, e ela com duas crianças pequenas também, eles não conseguiram mais gerir o negócio, não tinha mais condições, eles precisavam fazer essa mudança, né, ir para São Paulo. E aí eles me ofereceram, eu conversei com a minha família, com meus pais, meu irmão, meu marido, e todos eles apoiaram a situação, dizendo que eu também com a identificação muito próxima, assim, do meu perfil de ser uma pessoa de relacionamento fácil e gostar de pessoas, então acabou sendo uma coisa que me aproximou muito do negócio. Então, eu acabei decidindo investir e ficar por Erechim, que eu já, eu não sou daqui, né, mas acabei, então, decidindo investir aqui e ficar aqui por ser uma cidade muito promissora, por ter muitos amigos aqui, a gente ter feito muitos amigos aqui, então, foi muito legal, assim, esse primeiro momento de, nossa, eu comprei uma loja, né, só que aí depois vieram os desafios, aí a gente começa a entender um pouco mais do negócio, que tu tem que fazer toda a gestão, não existe, não é, você tem que fazer um planejamento, tudo isso, o que entrou, tu vai ter que, tu sabe que tu tem os teus boletinhos lá, que tu vai ter que pagar todo mês, então, é bem difícil, assim, você tem que buscar receita, você tem que conquistar o cliente, você tem que acertar a mão na compra, você não pode comprar muito também, né, então, tem vários fatores, assim, que influenciam e que fazem com que o negócio realmente, ele, por questões bem, muito tênues, assim, você pode ir de uma situação muito boa para uma situação muito ruim, então, tem que ter bastante cuidado e a gestão muito na ponta do lápis, assim, para a coisa poder dar certo, né. Com certeza. Daniela, preciso de uma festa, foi assim que surgiu a empresa de festas? É, na verdade, assim, como eu sempre gostei de fazer as decorações para as minhas filhas, eu sempre alocava as toalhas ou alguém para colocar os tecidos, o grosso, né, e eu gostava, sempre gostei de fazer os pormenores, ah, colocar o lacinho, colocar uma peça diferente, buscar umas flores, né, então, algo que eu não encontrava no mercado, que eu queria que ficasse como eu desejava, né, então, ali que surgiu a harmoniza, né, de querer algo diferente, algo mais criativo, fugir do isopor e da quantidade de balões, aquela questão como profe, né, de educação infantil, que a gente sempre trabalhava nas escolas com eles, o desperdício, a questão do lixo, né, então, por que usar tanto esses materiais numa decoração infantil, que depois virava em lixo, né, então, com esse novo olhar, né, de peças de qualidade, não só aquele MDF, o isopor e o balão, buscaram, então, as peças em cerâmica, em pedrarias, né, em algo que eu pudesse reutilizar mais vezes e que ficaria uma proposta diferente, inovadora, né, que realmente gostasse. Então, assim, por que usar o isopor num personagem se eu posso usar o personagem na mesa pra decoração e que com a criança vai conseguir pegar, brincar, tirar foto, né, interagir com essa decoração de festa, não que ela ficasse intocada, né, então, foi esse novo olhar que a gente tenta buscar na Harmoniza, né, o olhar que também de sustentabilidade, né, a questão ambiental que é muito preocupante, né, então, foi essa, surgiu dali, né, o que eu não encontrava no mercado, trazer perechim com valores bons, né, competitivos e uma decoração, então, diferenciada, com detalhes, né, desde o convite, a lembrancinha, então, como a gente tava conversando antes, ficar até duas, três da manhã recortando, colando, né, então, é algo prazeroso pra mim também. E virou hoje a nossa, né, a nossa Harmoniza que nós temos ali na Campo Salles, na Rua dos Bombeiros, pertinho, né, de fácil acesso, e a gente faz o teu evento completo, né, desde a alocação do espaço, com brinquedos, com recreacionistas, com garçons, e toda a decoração bem personalizada, né, como o pai, como a criança deseja. E agora, então, estamos nos casamentos, nos 15 anos, né, com cerimonial, então, realmente, uma empresa, né, de decoração que te dá tudo, tudo que você precisa pro seu evento, né, com maior comodidade, com fornecedores, né, mais em conta, e da região, que é bem importante, porque que eu vou buscar uma flor, né, lá de São Paulo, se a gente tem fornecedores aqui, que cultivam, né, que pertinho da gente. Então, com esse olhar, realmente, né, diferenciado. Com certeza. Bruna, uma empresa familiar, teve uma gestão familiar, e agora você assume essa veia empreendedora dentro da própria família. Como é fazer gestão na tua empresa? Foi um desafio muito grande. No início, né, como a Sibeli falou, os desafios vêm, o primeiro é, ai, uau, vou assumir a empresa. Que maravilha. Meu Deus, e agora? Como vai ser, então, fazer a gestão dentro da família, ou provar que precisa de algo diferente, né? Esse foi o meu desafio, porque, até então, se fazia o queijo tradicional e vendia, e eu disse, não, não pode, a gente precisa fazer essa empresa dar certo, precisa fazer crescer e precisa buscar o novo. Então, vamos buscar o que tem de novo. E foi isso que eu me desafiei, em viajar, em fazer feiras e buscar o que as agroindústrias estavam fazendo e poder trazer isso para a Erechim e adaptar para a nossa realidade. e o maior impulso de todos foi a viagem para a França. Quando eu fui para lá, que eu disse, bah, é isso. E a consciência de, sou eu que tenho que fazer. Não vai ser, não vai superar para governo, não vai, se eu quiser fazer algo diferente, eu vou ter que fazer por mim. Por isso, nasce a Niara. A Niara nasce desse desafio, de querer trazer um queijo diferente, de poder trazer um queijo que pessoas intolerantes à lactose possam consumir sem estar causando um outro malefício que é colocar a glicose para dentro do seu organismo. Então, a Niara vem com a proposta do bem-nutrir. Trazer queijos diferenciados, queijos temperados, resgatando as receitas dos avós também, que é o caso do queijo do vinho, que é uma receita muito antiga dos nossos avós italianos. Então, a gente vem com esse foco, com esse olhar para os queijos. Todas vocês têm colaboradores dentro das suas empresas. Como é liderar essas equipes hoje nesse mercado tão competitivo e de tantas pessoas de opinião própria? É bem complexo. Você tem que ter, digamos assim, uma serenidade muito grande, você tem que ter muita clareza quando você fala, quando você... Porque não adianta você exigir uma coisa do profissional que está ali, da pessoa que está ali sendo o teu braço direito, está te ajudando e também você está empregando essa pessoa, mas as coisas têm que ficar muito claras. O alinhamento de expectativas, o que a pessoa espera de você e da empresa e o que você espera da pessoa também, do profissional, dentro da tua empresa. Isso tudo é muito complexo. a gente fala assim, ah, não, mas é só conversar, é diálogo. Não, não é bem assim. Porque quando você tem que saber como você falar, o momento certo de você falar, como você falar, para que você seja realmente claro, porque a pessoa que... Quando há comunicação, não é somente eu falar, eu preciso garantir que a pessoa, que o receptor da minha mensagem tenha compreendido compreendido o que realmente eu quis dizer, né? Então, é bastante complexo tudo isso e eu vejo que assim, a gente vai com cada experiência, com cada situação no dia a dia, às vezes acontece alguma situação com algum cliente que você percebe que às vezes, ah, a pessoa foi um pouco ríspida com o teu funcionário. A gente lida muito com isso, né? Ou vice-versa, você tem que corrigir, você tem que, né, saber como colocar as palavras também e orientar e, principalmente assim, motivar também, porque a gente precisa motivar as pessoas que estão conosco para que elas sempre estejam dando o seu melhor. No momento que a pessoa perdeu o brilho no olho por aquilo que ela está fazendo, ela não vai mais produzir da mesma forma, né? E ela vai ser, digamos assim, vai chegar um momento que você vai ter que tomar alguma decisão ou a pessoa vai tomar uma decisão de buscar uma outra oportunidade, né? Então, a gente tem que estar sempre nesse papel de motivar. Nós, como empresários, eu digo assim, não temos espaço para deixar aquele, ai, meu Deus, o acelso, a vida, aquela sensação te tomar, né? Você tem que sempre reagir de uma forma muito positiva para que isso não te deixe, não contamine o ambiente de trabalho que você está no dia a dia e que você está inserido e que as outras pessoas que estão trabalhando como você também estejam, né? Mas manter uma equipe motivada para que ela dê sempre o seu melhor é um desafio diário. Sim. É porque você, além de você estar bem, você precisa estar com uma energia boa para transmitir para as pessoas que estão ali para que elas possam colocar também no que elas estão desenvolvendo. Então, por mais que, ai, que tem aquele dia que saiu, bah, não, mas vamos lá, vamos motivar, porque além de me motivar, eu tenho que motivar as pessoas que estão ali e os teus clientes. Tu tem que passar para que eles sintam tudo isso porque só assim uma equipe vai conseguir, porque vai chegar o dia que, bah, eu não estou tão legal e chegou outra pessoa que também não está tão legal. Então, você como empresária vai ter que, bah, vamos lá, vamos guardar no bolso e vamos motivar essa pessoa para que passe isso para o teu produto, para o teu cliente e para a tua empresa, não tem como, né? Porque tudo gira em função dessa energia. E nós, principalmente, né? Como é que tu vai vender uma festa ou estar no evento se você está com dor de cabeça, se você não... Ah, teve uma briguinha em casa, isso não existe. Tem que dar uma respirada, tem que engolir tudo, né? É verdade. E estar assim, ó, disposto. Tu não tem horas, tu não tem que pensar, ah, daqui uma hora eu vou sair, daqui três horas, não. E principalmente, os meus fornecedores são amigos, são conhecidos, né? E são a minha família. Então, é um outro olhar também. Eu tenho que tentar separar. No evento, eles são meus funcionários, meus colaboradores. Em casa, é diferente. Então, às vezes, tem que deixar de lado a questão ali da família, né? E agora, não. Eu tenho uma postura de profissional. Eu tenho que ter o meu melhor aqui hoje. Para mim, pode ser uma festa a mais. Mas, para o meu cliente, é a festa do ano. Né? Então, assim, ó. Não tem como, ah, não deu certo, eu vou repetir amanhã, o mês que vem. Não. Eu posso perdê-lo, né? Então, é um olhar diferenciado. Eu tenho que conquistar, porque eu sei que numa festa tem 50 olhares diferentes, que depois podem ser os meus, né? Os meus, no caso, futuros clientes. Então, cada decoração, cada evento, tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor para eu continuar no mercado. Que nem como eu digo, tem um em cada esquina, né? Tem um decorador em cada esquina, tem casa de festa em cada esquina. Mas qual o meu diferencial? É o olhar em relação ao cliente, né? É servi-lo da melhor maneira possível, como ele esperou. Que ele comprou um serviço, né? Então, desse... E que não deixa de ser um sonho. Se é um casamento, é um 15 anos, meu Deus, é a festa de um aninho. De repente, não vai fazer de dois, né? Então, eu acho que é esse olhar, no nosso caso, que é o diferencial. É olhar para o cliente como se fosse a tua festa. É a realização de um sonho, né? Então, é... Lidar com pessoas é difícil. Por isso que a gente tem que fazer o seu melhor, né? É verdade. E hoje, os maiores concorrentes nossos somos nós mesmos. Exato. Nós concorremos com nós todos os dias. Porque você precisa entregar o melhor produto, no teu caso, a roupa, no teu caso, o alimento, que ele precisa ser muito bem cuidado para chegar lá naquela mesa e causar aquele uau, que é o que você espera. E assim é na festa. Mas, para chegar nisso tudo, precisa muita gestão, muito planejamento. De que forma vocês elaboram essas estratégias para atingir o cliente? É, a gente trabalha muito com cases, né? Nesse mundo novo, para mim, assim, eu tenho aprendido muito olhando, fazendo muito trabalho de benchmarking, assim, pela... Não presencial, mas presencial quando a gente viaja também, ou às vezes você vai numa empresa que você não tem o produto ali na tua loja, você vai numa outra empresa buscar, às vezes, eventualmente, né? Tu precisa buscar. Então, a gente olha tudo isso, a gente observa, a gente vai nas melhores práticas, né? A internet hoje tem muita informação também, além de cursos que nós também temos o apoio da CDL, né? Erechim, que também nós somos associados e eles também fornecem muito treinamento, fornecem muito material para a gente nesse sentido. Então, a gente também, olha, procura buscar de várias formas, em várias fontes, né? O embasamento para você conseguir planejar e organizar. Ah, aquele cliente que veio na tua loja, ele teve uma experiência legal, como é que foi? O que eu posso melhorar? Você fazer um feedback, parar e pensar, bah, será que eu falei aquilo? Porque, às vezes, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, às vezes, na ânsia de querer agradar o cliente, tu fala muito, né? É uma característica minha. Então, eu preciso também me conter, eu preciso me ouvir o tempo todo, me policiar, para que seja uma coisa natural, o atendimento, mas também que não seja uma situação aí invasiva para o cliente, que ele se sinta à vontade, né? E também, o meu colaborador também procura fazer o cliente se sentir à vontade, né? Então, a gente procura olhar tudo isso e, semanalmente, pontuando questões e melhorando, além do planejamento anual, eu tenho meu irmão que é meu sócio, né? Então, ele, eu digo, eu brinco que ele é o cara dos números. Então, ele é o cara dos números, mas ele também bola algumas estratégias, ele também olha num cenário macro e também me ajuda com algumas estratégias, mas a estratégia local aqui com o cliente tem que ser minha, né? Porque a gente está aqui vivenciando, meu irmão não mora comigo, não mora aqui com a gente, mas ele ajuda mesmo com, né, de longe, assim, a ter, a gente ter esse entendimento, organizar de uma forma que a gente consiga também planejar e melhorar os pontos que ainda precisam ser, porque, ser melhorados, mas assim, porque para nós é tudo muito novo. A loja tem 20 anos, porém, a loja no comando da Sibeli, ela tem um ano só. Então, tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e estar revendo e estar, né? Claro que a gente teve muitos acertos já, porém, a gente precisa dar bastante ênfase aí nos pontos a melhorar para a gente poder estar se sobressaindo porque o mercado também, hoje ele é muito competitivo e tudo isso, né? Então, o cliente, se você desagradar a ele, é bastante difícil ele retornar. Então, você tem que estar constantemente planejando e é o foco no cliente e no relacionamento, né? Além da qualidade, óbvio, que a gente já considera a questão da qualidade algo intrínseco, não tem como você não trabalhar com qualidade, né? Então, mas é o relacionamento e o atendimento que realmente fazem a diferença, né? É verdade. E hoje vocês três concorrem com a internet também. Sem dúvida. que é um concorrente que está ali, ó, pronto para dar o seu bote. Como é lidar com a internet? Colocar isso na cabeça do teu cliente que ele precisa comprar dentro da sua cidade, comprar produtos daqui e não aquele produto que está na internet. Que às vezes é muito mais barato. Isso é uma realidade. Mas não tem aquele funcionário que é daqui, aquela história toda que a gente conhece, mas que às vezes as pessoas não se ligam na hora da compra. Verdade. Verdade. Eu acho que ainda um das três a que mais concorre com isso é a Arcibele mesmo, né? Porque o alimento a gente acaba buscando mais aqui, né? Mas realmente eu acho que roupa a gente mesmo, né? Às vezes vai dar uma olhadinha na internet e semana passada eu li um texto que me chamou muito a atenção, sabe? Eu como empreendedora e às vezes a gente faz umas coisas sem se perceber que a gente precisa fortalecer, né? E fortalecer quem são nossos amigos, quem são nossos parceiros eu parei pra pensar e disse, gente, quantas vezes eu deixo na loja de uma amiga porque eu vou ter que fazer um quilômetro, dois quilômetros a mais? Quantas vezes a gente acaba comprando em outro lugar e esquecendo de fortalecer quem é daqui? Eu disse, bá, não, peraí, o que vamos fazer é diferente. Então, acho que vem bem nessa pegada, né? Da gente conseguir mostrar pro cliente que o que é regional, que o que a gente tem aqui é tão bom quanto quem tá fora. porque hoje a gente tá se especializando, a gente busca muito fora, né? Acho que a Sibeli também, né? Muito isso, né? Você... O que eu falo assim, ó, com relação a isso, Bruna, perfeito, você tá abordando a questão dos relacionamentos, né? Que é o que eu falei no início já, que a gente valorizar o que quer, valorizar a pessoa que tá ali na tua loja, valorizar o cliente, dar aquele atendimento diferenciado. Porém, o que as pessoas se preocupam muito e eu acho que elas têm que se preocupar mesmo é com relação ao preço, né? Aos valores, porque na internet você consegue produtos muito mais baratos. Porém, a gente precisa saber olhar a qualidade também, né? No nosso caso, nós praticamos o preço sugerido dos fornecedores, né? Então, assim, as lojas que têm, as lojas virtuais que possuem as marcas que a gente trabalha na loja, a gente segue o preço sugerido. Então, você vai olhar no site, ela vai estar lá R$20,00 mais caro ou mais barato, né? No máximo, aí, R$20,00, R$10,00, R$15,00, a gente segue tabela de preço sugerido ao consumidor, né? Preço mínimo, no caso. Então, a gente não vende mais barato, mas também a gente não vende aquele valor, né? Abusivo, aquela prática abusiva, mesmo que tu tenha aluguel, mesmo que tu tenha funcionário, mesmo que tu tenha motoboy, às vezes a gente mesmo sai entregar pro cliente, levar, porque é uma comodidade também trabalhar com condicional, né? Favorecer o cliente nesse sentido. Então, assim, no nosso caso, a gente trabalha dessa forma. Então, o cliente, ele vai ver o produto na internet e na loja, ele vai acabar comprando na loja, porque eu não vou esperar uma semana pra chegar se ela tem pronta entrega e é o mesmo preço. Ou é R$10,00 mais caro, né? Por ventura. Então, a gente procura trabalhar isso. E a questão dos relacionamentos, eu acho fundamental, como você colocou. Eu venho do meio cooperativista, né? Eu trabalhei muitos anos em cooperativa de crédito. Então, a gente aprendeu muito essa questão de valorizar e de prestigiar quem nos prestigia. Então, eu prestigio os meus clientes. Eu vou naquele, eu vou frequentar o salão daquela cabeleireira ou daquele cabeleireiro que é meu cliente. Eu vou frequentar o restaurante daquela pessoa que é meu cliente. Eu vou na farmácia daquele que é meu cliente. E isso gera o quê? Uma economia colaborativa. É isso que eu acho fundamental, assim, que as pessoas precisam se conscientizar nesse sentido de que você está fazendo o dinheiro girar aqui. Você não está jogando lá para São Paulo. Não está... A menos que você não encontre o produto aqui. Mesmo que, em outros casos e outras empresas que tenham valores mais altos de produtos, às vezes, eletrônicos, alguma coisa assim, você não consegue chegar no preço da internet porque você não sabe a procedência dos produtos também. Mas, por outro lado, você está investindo aqui, o seu dinheiro está circulando aqui e aquele cliente que está... Ele é teu cliente e ele também, os clientes dele estão valorizando ele. Então, eu digo assim, às vezes a pessoa fala, não, mas eu não compro, eu só compro fora. Mas, por exemplo, quem é teu cliente? Será que esse teu cliente ele vende fora também ou ele está dentro da cidade ou na região? É uma pergunta que a gente tem que fazer todo dia. É verdade. Eu acho muito legal falar sobre isso. Às vezes, eu até me estendo um pouco, mas é legal porque é essa questão da economia colaborativa que eu acho que as cooperativas também têm e que a gente tem que, às vezes, parar um pouquinho e pensar. Tomar consciência, né? Tomar consciência. Isso eu vejo muito na questão das viagens, né? Ah, eu vou comprar um pacote turístico, eu vou comprar um cruzeiro. Ah, eu vou na internet, tem N sites. Mas, Dani, é mais barato. Se não, no momento que tu vai fechar a compra é que vai sair as taxas de embarque, né? Porque, e mesmo um site, ele vai ter um valor. Quem vai alimentar esse site? Quem vai sustentar, né? Então, tem alguém por trás. Então, isso é um cuidado que, às vezes, o cliente não tem. Que acha que comprando pelo site é mais em conta. Aí, eu sempre digo assim, não, então, tu faz o orçamento no site e manda pra nós. Aí, no momento que tu vai gerar, tu vai ver as taxas, né? Aí, ai, mas e se eu comprar e der problema? Realmente, pode dar problema comprando em site. Aí, o problema é seu também, né? Aí, essa é a vantagem de você ir numa agência. Tu vai ter o teu agente de viagem que vai ver tudo certinho, vai organizar o traslado pra você, o hotel que já teve conhecidos, que já eram nossos clientes, mas anos, né? Sempre compraram. Se, ah, vamos comprar sozinhos, vamos por site. Chegou e não tinha a sua reserva, e aí? Tu vai brigar com quem? Então, tu tendo um agente de viagem, tu comprando de uma agência local, tu tem todo esse suporte durante a tua viagem. Então, é um olhar também bem diferente, porque às vezes tu acha que comprando na internet é mais barato, mas muitas vezes, a maioria das vezes, ela é mais cara. então, esse é o diferencial, tu ir em loco, tu vai no fornecedor, tu vai na loja, tu vai numa agência, do que você comprar pela internet, né? É um fator humano, né? Eu acho que isso é muito importante, olho no olho, essa troca de energia, você poder olhar pro teu cliente e dizer, olha, é isso que você tá levando, né? É muito importante, eu acho que está sendo valorizado isso também, embora a internet venha com força total, mas tá vendo uma consciência das pessoas de valorizar, de buscar, de poder saber quem é o teu fornecedor, quem tá te atendendo, quem tá produzindo, o que que eu estou, no meu caso, o que que eu estou comendo, quem está fazendo? Eu vejo, sabe, quando eu consigo dizer, não, quem faço sou eu. Nossa, brilha o olho das pessoas por estarem comprando de quem tá produzindo. É verdade, porque ninguém imagina olhando pra você que é você que produz o queijo. ninguém imagina que é você que pega um ônibus e vai fazer compras. Muitas vezes as pessoas acham que ela tá lá bonitinha, mas não vê a olheira que tem atrás da maquiagem, o sofrimento que é ficar noites e noites acordada pra poder oferecer um produto de qualidade. É isso também que as pessoas precisam começar a tomar um pouco mais de consciência. Empreender é importante, mas a gente só consegue empreender quando tem o apoio também. E o apoio vem da nossa comunidade, essa troca de experiências, essa troca de informações, eu compro de você, você compra de mim, fomentar os negócios. É isso que a gente precisa fortalecer. É verdade. Meninas, falando em comprometimento, a equipe de você está comprometida? A nossa equipe, a equipe é pequena, né? Eu só tenho uma funcionária por enquanto. Na verdade... Mas tem que estar comprometida. Com certeza, a gente tem um comprometimento, assim, porque tu vê a motivação também, né, da pessoa no dia a dia, ela correndo atrás, fazendo a coisa acontecer. E, enfim, a gente está sempre... O que a gente ouve, assim, é muito bom. Hoje até, pela manhã, teve um cliente na loja que disse, quem que faz as vitrines pra ti? Eu disse, ah, é a fulana, né, minha funcionária. E aí, ela estava junto, né, e ele disse assim, nossa, mas eu, cada dia que eu passo, tá, sempre tem uma coisa, ela combina muito bem os looks, ela está sabendo fazer muito legal, assim, ele elogiou de uma forma bem natural, espontânea, né? Ele disse, nossa, as combinações, assim, tem muito bom gosto e ela ficou toda, né, lisonjada. Então, eu também fiquei feliz com isso, porque eu vejo que ela também está dando o melhor dela nisso, porque está refletindo nos clientes. O cliente está percebendo isso e não é o primeiro, são vários, foram várias pessoas que nos últimos dias têm falado isso. Então, isso também para a gente é gratificante, assim, você ouvir ou você receber uma mensagem no WhatsApp e dizer, olha, estive lá, tu não estava na loja, mas a tua funcionária me atendeu muito bem, né? Então, a equipe, quando ela faz a coisa com amor, você também, a gente, né, fazendo com o amor que a gente está fazendo, as pessoas sentem e elas percebem, mas também tem aquelas pessoas que falam, algumas não falam, mas outras externam isso, e isso que é gratificante, né, você vê que as pessoas estão percebendo o amor que tu tem pelo teu trabalho, você ou o teu funcionário, enfim, eu acredito que a minha equipe, sim, está comprometida, a nossa equipe, embora pequena, mas estamos muito comprometidas, aí, bom, a gente trabalha, as pessoas não veem, né, o horário do comércio é puxado, mas assim, a gente trabalha na média de 16 horas por dia, aí, né, tu vai pra casa, é 8, 9 da noite, mas tu está trabalhando até 11 horas, meia-noite, fazendo a parte de gestão, né, enquanto, no meu caso, especificamente, enquanto a loja ainda tem um ano de, eu tenho um ano de gestão, então, até que eu pego toda a prática no negócio, isso tudo tem que ser muito bem controlado, então, até a gente conseguir pegar todos os vieses, a gente vai levar um tempinho ainda trabalhando essas horas aí, bastante horas por dia, né, mas faz parte, né, faz parte, é assim mesmo, e acho que todo empresário, ele trabalha aquelas horas dentro do seu escritório, mas sai dali em casa, as coisas continuam, porque é muito detalhezinho pra te estar afiado, conhecendo, pra poder oferecer pro teu cliente, sem dúvida, esse é o, é a jogada, né, não tem, não tem outra fórmula, ninguém trabalha só oito horas, em qualquer área. Com as meninas também, eu acho que não é diferente, né, não deve ser diferente. É a Dani que fica fazendo convites de madrugada, né, Dani? É, faz parte, faz parte. Muito bem, a gente está apresentando o nosso programa empreendedorismo feminino, a gente vai pra um breve intervalo comercial e a gente já volta. A Bel Sorrir está presente no município de Erechim há 12 anos e busca realizar um atendimento humanizado e diferenciado para o cliente, com profissionais especialistas que garantem credibilidade e segurança para um atendimento diferenciado, buscando sempre seguir a missão da empresa baseada nos valores que acreditamos ser essenciais para manter uma caminhada de sucesso. Bel Sorrir O seu mais belo sorriso é a nossa marca. Rua Itália 362, em cima do Wischenfelder. Fone 3 519 3332. WhatsApp 549 9195 6345. O Math Learning Erechim Aulas Particulares visa ensinar línguas em especial inglês e espanhol, de forma rápida, prazerosa, dinâmica e eficaz. São dois métodos distintos de ensino de idiomas. Um, utilizado por adolescentes a partir de 11 anos de idade e adultos. E outro, para o ensino de crianças de 4 meses a 11 anos. O Math Learning Erechim tem parceria com as seguintes escolas. inglês nos bairros King's School, Mefe Jacutinga e Mefe Barão de Cotegipe e também Escola Tuti Bambini. A Brincarte é uma brinquedoteca infantil, um espaço lúdico e pedagógico para brincar, com atividades para as crianças e suas famílias se divertirem juntos. Temos várias oficinas, jardinagem, culinária, ateliê de artes, slime e de alguns cantinhos que as crianças adoram. Temos opções de pacote diário, semanal e mensal para seu filho viver momentos inesquecíveis. Esperamos vocês. Vem brincar-te! Voltamos com o nosso programa Empreendedorismo Feminino e hoje nós estamos conversando com a Daniela Sislac que trabalha com decoração, a Bruna da Riva, queijos Niara, essa delícia de queijo e a Sibeli também da Belo Omo que sempre tem muitas novidades na loja e agora a coleção nova esperando todos vocês. Sibeli, existe uma dúvida aí em muitas pessoas. Fast Fashion e a loja padrão. O que é? Bom, a Fast Fashion é uma situação que você já é uma modinha, né? Ela é uma modinha, é uma... Você acaba trabalhando com a disposição dos produtos na internet, né? Você compra ali, é rapidinho, você tem pronta entrega, você tem o produto também, aquela moda que ela é uma moda transitória, né? É um produto para um determinado público e a loja padrão, ela é uma loja onde o cliente vai comprar, vai atrás. É a loja, o espaço físico, né? Então, essa que seria basicamente a diferença entre uma e outra, né? E nós estamos inseridos na loja padrão, porém, com características de Fast Fashion, porque a gente trabalha direto pelo WhatsApp e mandamos mensagens, fotos para os clientes, é todos os dias, aí o pessoal perguntando, pedindo, e é, faz parte do nosso trabalho, né? As pessoas às vezes se sentem constrangidas em pedir, mas é, faz parte do nosso negócio, tanto levar condicional, mostrar se o cliente não se agrada, às vezes, ah, não vou ficar com nada, dificilmente quando tu manda um condicional, a pessoa não fica. É, justamente assim, o condicional é aquela comodidade e o cliente sempre acaba se agradando de alguma peça, mas as pessoas às vezes, algumas pessoas, quando o cliente ele é novo, ele se sente um pouco constrangido em pedir, a gente oferece, fala que não tem problema, então a loja tradicional, mas ela já está com características de fast fashion, porque ela está, né, o tempo todo ali no meio virtual também, o Instagram vende muito, né, o Instagram. Isso é uma ferramenta útil hoje, né? Muito útil para a gente, assim, é você postar ali os looks, você postar as peças disponíveis, você colocar o preço, as pessoas olham muito quando você posta o preço da mercadoria, porque às vezes tem uma característica de, ah, algumas pessoas acharem que a tua loja é cara, e aí você vai colocar o preço e vai quebrar um pouquinho daquilo, as pessoas vão ver, ah, mas não é preço da internet, ou é preço daquele outro, né, daquele outro fornecedor também, enfim, daquela outra loja, então acaba quebrando alguns paradigmas, aí alguns preconceitos também, e isso através das mídias sociais, das redes, né, e principalmente o Instagram que vem, está vindo muito forte, assim, nisso, né. Com certeza, e essa velocidade de coleções, isso atrapalha ou ajuda? É, isso na verdade, o que eu vou te dizer, incentiva o consumo, eu acredito que, que ajuda, porque as pessoas, elas acabam, se motivando mais a comprar, é uma coisa diferente, ah, não, mas agora não está mais, essa é a curta, agora é a saia longa, agora é a saia midi, agora é o, é o outro perfil, o feminino, ele muda muito, o masculino não, o masculino, ele já é mais, mais básico, porém, ele tem, segue algumas tendências de cores, algumas tendências de modelagens, a calça skinny, por exemplo, no masculino, jeans, né, que é um jeans bem ajustado, ele veio muito forte, assim, e ficou, e até hoje, a gente tem clientes que gostam do tradicional, então, você tem que buscar nas marcas o tradicional, e às vezes, isso não é muito fácil de encontrar, então, você tem que trabalhar sempre naquele limiar ali, sabendo quais são, qual é, conhecendo muito bem o teu público para poder oferecer para ele o melhor, só que o desafio do, que eu digo assim, dessas mudanças de coleções é o feminino, realmente, feminino ele é, é cada estação, ele muda, ele muda a estampa, ele muda a cor, muda a modelagem, aí uma hora é mais curtinho, outra hora é mais comprido, outra hora é mais justo, outro mais maximalista, os perfis, eles vão mudando, então, o feminino, você tem que trabalhar de uma forma muito dinâmica, você tem que fazer girar o teu estoque, se não girar o teu estoque, tu tá, aí tudo que entrou, tu tem que pagar, e se tu ficar com mercadoria intocada ali, ou, como se diz, estocada, perdão, ficar com mercadoria estocada, você tem dinheiro parado, é prejuízo, não necessariamente prejuízo, mas assim, é grana que tu tá deixando de colocar em outras, em outra coleção, enfim, então a gente tem que trabalhar muito bem, o feminino ele é bem desafiador também, mais do que o masculino, bem mais. Bruna, uma loja nova, com muitas novidades, conta pra nós aí, como vai ser, aonde vai ser, e o que a gente vai encontrar lá. Ah, então, vem aí em pó e uniara, né, um desafio, pra mim, como mulher empreendedora, né, que vem bastante pra me desafiar, e vamos abrir agora, no Distrito Federal, além de todos os queijos, então a gente vem trazer o Bem Nutrir, vem trazer os produtos que não encontramos com tanta facilidade no nosso município, as melhores agroindústrias do estado, estarão presentes na nossa loja, e além de toda a linha de orgânicos in natura também, então todo mundo vai encontrar frutas, verdura, o suco orgânico, a geleia orgânica, vamos ter que trabalhar dessa maneira dentro do empório, pra poder ter essa consciência, né, cada vez mais, que hoje, o nosso remédio é a nossa alimentação, que a gente pode prevenir uma doença, que a gente pode estar cuidando do nosso corpo através de uma alimentação correta e mais natural. Com certeza, e a loja abre quando? A loja vai abrir dia 6 de abril, com a inauguração, né, vamos ter degustação de produtos, estamos utilizando muito o Instagram também, como a Sibeli falou, hoje é uma ferramenta muito bacana, então a gente tem muitas pessoas procurando, querendo saber quais são os produtos, vai vir bastante novidade por aí. E falando em novidades, nesse teu setor também tem bastante novidades diariamente, porque hoje o queijo não é só aquele tradicional, hoje tem nozes, hoje tem pimenta, hoje tem chocolate, fala um pouquinho dessa diversidade de opções que nós temos. Sim, acho que muda um pouco menos que a coleção, porque a coleção é duas vezes por ano o nosso queijo, cada expoíntia a gente vê que tem um lançamento novo, tem um queijo trufado, um queijo com chocolate, a gente tinha na última expoíntia, então a gente tem que sempre estar buscando isso, o queijo sem lactose, o queijo temperadinho com tempero diferente, então mais macio, o queijo pra assar também tá vindo com muita força, né? Delícia! Já deu água na boca aqui. Então todos esses a gente vai ter na loja, além do tradicional com vinho Bordeaux, que é uma delícia, né? Pra uma tábua de frios, é maravilhoso. E hoje pra servir uma tábua de frios é excelente, né? Excelente. Se tiver um queijo de boa qualidade, tu surpreende. Com certeza, e hoje pode ter vários tipos, né? Na Niara você já encontra o manjericão com tomate seco, tem o temperado com damasco também, que é uma delícia, com chimichurri, o tradicional com iogurte, né? Que vem nessa pegada do bem nutrir também. Bem interessante. E no mundo das festas, Dani, como é satisfazer esses desejos dos pequenos que descobrem personagens diariamente? Muitas vezes, a gente nem sabe que existem. Muitas vezes. Semana passada, uma mãezinha me chamou, Dani, tal tema você tem, você não, mas a gente dá um jeitinho, né? Então, assim, é muita novidade. Assim, cada... Nossa, eu estou há quatro anos no mercado, agora em março, quatro anos. Eu olho as primeiras festas, não tem nada a ver do que o que eu estou fazendo hoje, né? Então, assim, muda muito. A questão dos personagens, como você falou, de menino, de menina, é o que está em alta, é o que eles veem nos Discovery Kids, é o que vem nos filmes. Então, assim, é uma diversidade bem grande e eles são bem exigentes. Quatro, cinco anos, eles já escolhem o tema que eles querem e não adianta. Então, assim, ah, não pode ser um outro? Não, eles querem aqueles que, no momento, eles acham o máximo que eles se identificam. Se é um super-herói, né? Então, assim, a gente tem que correr atrás, realmente. O bom é que tem a questão da papelaria, porque muitas coisas a gente pode mandar em gráfica, né? Fazer impresso no PVC, na lona, né? Porque muitas coisas não tem. Em Erechim, às vezes, demora uns seis meses para vir algo para cá, né? Então, às vezes, os outros já estão bombando nas festas e aqui ainda a gente não tem como adquirir, né? Então, a gente tem que ver fornecedores e mandar produzir, né? o tema que eles querem. Outra questão é dos móveis. O mobiliário da festa de cinco anos atrás, de três anos atrás, já não é o mesmo. Não é mais aquela mesa tradicional branca, em MDF, ou as mesas em madeira de demolição. Aí, agora, a gente faz com os móveis desconstruídos, né? São cinco, seis móveis diferentes de cores, de tamanhos, né? São os cilindros transparentes, com luzes, com balões dentro. Então, muda muito. A questão de festas hoje é bem versátil, né? Então, a gente tem que estar sempre nessa visão. Porque, além da criança escolher o personagem, a mãe, principalmente, vê, né? Justamente, nas redes sociais, Facebook, manda, Dani, eu quero uma festa assim, sabe? Então, é algo que tu vê em capitais, em cidades que fazem aquelas festas, né? Todas personalizadas, com o painel 3D, o tapete 3D. Então, são coisas que a gente tem que ir atrás, né? Então, em busca de fornecedores bons, com valores mais acessíveis, porque senão, numa festa, tu brinca, é 3 mil, 4 mil reais, né? Então, essa questão ali está bem versátil mesmo, a gente tem que ir atrás. Sempre em busca de novidades. Essa, quem parou, não consegue mais fazer decoração. Hoje em dia, tu tem que ter sempre novidades. E o setor, tanto do vestuário, alimentação e festas, teve crise ou não teve? É, eu posso dizer assim, como primeiro ano, experiência, né? De primeiro ano de loja, assim, eu senti que a gente teve ali, especialmente no segundo semestre, uma queda, uma certa queda em relação a 2017, né? Então, a gente sentiu, assim, que deu aquela, eu não sei se por conta do período eleitoral, se foi por conta nós, o que eu ouvi muito, assim, eu não gosto muito de ficar comentando, porque parece que vira aquele ranço, sabe? Ai, porque está ruim, porque se aquilo, você, energia negativa atrai energia negativa, né? Então, a gente fala, não, não está assim, o que a gente espera, mas a gente vai, né, está trabalhando, enfim, mas a gente achou, assim, que o segundo semestre foi bastante difícil. O que acontece é que teve, foi um ano bem atípico na questão do cenário de Copa do Mundo, né? Teve toda a crise política econômica, aí, que o Brasil enfrentou, enfim, várias situações de, né, enfim, pontuais, aí, que ocorreram, que não vem ao caso a gente colocar aqui, mas no cenário político econômico, enfim, e que também vieram a, de certa forma, interferir, no comportamento de compra do consumidor, então, esses aspectos, eu acho também que foram bastante, o ano de eleições também, né, então, a gente sentiu, assim, que teve vários fatores que acabaram impactando de certa forma. Teve, talvez, setores que não sentiram tanto. O vestuário, no caso, nós, a loja, a gente sentiu que o segundo semestre teve uma, uma, realmente, uma queda. Porém, eu acho que 2019, assim, já entrou com tudo, né, a gente já está bastante otimista, 2019 já veio, assim, com tudo, já está sendo um ano maravilhoso, melhor do que 2018, os meses de janeiro, fevereiro, já, né, foram melhores do que o ano passado, bem melhores, assim, a gente já apresentou crescimento, graças a Deus, a gente veio, né, que está se refletindo aí, embora janeiro e fevereiro sejam meses de baixa para o comércio, em função de liquidação, a gente já liquida a coleção e tudo mais, para poder, então, receber coleção nova e oferecer para os nossos clientinhos, né, mas, assim, também todo mundo viajando, muita gente está de férias, então, não é, não são meses que o pessoal está muito, digamos assim, inclinado a comprar, a não ser aproveitar, realmente, a temporada de descontos, então, mas já a gente vê que 2019 vai ser e já está sendo bastante promissor, bem, bem diferente de 2018. Que bom. Bruna, a alimentação não teve queda? Não tenho como dizer que teve, porque como a gente está sempre lançando um produto novo, isso acaba movimentando muito, né, sim. E eu acho que a crise, a crise, né, vem muito para te conseguir olhar, ah, tal, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para trazer mais clientes? O que eu posso fazer para agregar na minha empresa? Então, eu senti sim, né, uma queda, mas já lancei um produto e isso já movimentou bastante, então, eu venho numa crescente, assim, bem bacana. Estou completando sete anos de empresa, então, os meus anos estão sendo de muito crescimento, um maior que o outro, e hoje as pessoas já reconhecem o produto. e isso é muito satisfatório, não tem, não tem preço que pague, assim. Com certeza, e esse ano de 2019, já tem produtos para serem lançados ainda, que serão novidades? Vamos, vamos ter um lançamento, que vai ter na inauguração da loja, então, não posso adiantar, vamos ter que aguardar mais uns dias, e na Expo Inter a gente quer lançar mais um produto, queremos trazer novidades aí. E o setor de festas também, agora com para adultos, não somente crianças, vocês entram nesse outro nicho de mercado, que é festas de casamentos. Eu comecei, como eu tinha falado antes, há quatro anos, em plena crise, acho que no auge, no pico da crise. E como foi nada assim, foi na brincadeira, foi por mais algo para fazer, que eu gosto realmente, eu digo uma terapia, mas a gente surgiu realmente assim, a gente vem crescendo a cada ano. Que nem eu falei assim, eu aguardo tempo sem crise, porque a Harmoniza começou em plena crise, e assim a gente não viu essas dificuldades. As pessoas fazem festas, de repente com menos pessoas, uma festa mais simples, mas não deixam de fazer, não deixam de celebrar, como eu digo. Então assim, além das festas tradicionais, de um aninho até cinco anos, que é o que mais as pessoas fazem, a gente está vendo assim, festa de criança, festa de adulto, festa surpresa, amigos ou familiares, para prestigiar, uma pessoa querida, e principalmente então agora, os casamentos, que não era a nossa intenção, mas por conhecerem o nosso trabalho, querendo algo diferente, então acabam nos procurando também. E o cerimonial, que foi um desafio, que nós começamos ano passado, e daí estamos montando uma equipe, bem qualificada, justamente para fazer uma festa completa, desde a decoração, e todo o desenrolar da festa, que às vezes não adianta ter uma decoração maravilhosa, e se a festa ali no andar não está indo bem. Então assim, para a pessoa que contratou, não se preocupar, como estão servindo, se está faltando doces, se o salgado está chegando frio, esqueci de tirar a foto com a minha avó, então não tem como fazer a festa novamente. Então são esses pequenos detalhes, esse olhar, que a gente está, estamos agora então, tentando repassar para o nosso cliente, estão gostando, e cada vez mais. Então a gente está muito feliz realmente, só agradecer, e que continue assim, que venha sem crise. E qualquer pessoa pode fazer uma festa? Pode, porque assim, a gente não visa a questão da classe média alta, é o sonho da pessoa, fazer para o seu filho, principalmente, então vai lá e diz, Dani, a gente está pensando em uma festa simples, então a gente tem pacotes, a decoração básica, e daí vai com, digamos assim, os opcionais a mais, que o que às vezes encarece a tua decoração, é a quantidade de flores, de plantas naturais, que os móveis a gente tem disponível, então alguma coisa a gente pode fazer personalizado, então isso tudo vai diferenciar uma festa. Então hoje em dia a gente faz, na Harmonista, uma festa simples, uma festa básica, mas que mesmo assim, tem o painel 3D, tem os móveis atuais, tem a temática que você quer, e não desmerecendo não, por causa de valores, então a gente faz assim, realmente se colocando no lugar da pessoa, e não vamos deixar de fazer uma festa bem linda, que é o mais importante. Que é o mais importante. E assim acontece também nas lojas, muitas pessoas às vezes não entram, achando que não vão ter condições de pagar o produto que tem determinada loja. Já aconteceu isso contigo, Sibeli? Já, já aconteceu das pessoas olharem assim, e dizerem, tal preço exposto na vitrine, olharem e dizerem, ah, mas eu não sabia que vocês tinham, que não era tão caro, eu achava que fosse mais caro, né? Ah, mas olha só, daí vai passando o olhar na arara, assim, vendo os produtos, né? E dizendo, nossa, mas eu achei que era muito mais caro, né? E não é, a gente vê que, bato tem bastante variedade, tu trabalha com sapatos também, calçado masculino, né? Não sabia que tu tinha calçado, então assim, é uma questão de você estar oportunizando, propiciando para o teu cliente sempre essa questão de informação, né? Que você tem que colocar na vitrine, você tem que colocar na rede social também, que é uma coisa que as pessoas olham muito, então você tem que estar constantemente renovando e mostrando, porque o cliente, ele nem sempre vai saber, né? Que, qual é a faixa de valores que tu tem de produto, qual é o produto em si, o que que tu vende, que marca que tu vende, que estilo que tu vende, porque pode ser um estilo mais clássico, pode ser um estilo mais casual, mais despojado, o feminino também, então, é, tudo isso, qual é o perfil de público que você atinge, que você quer atingir, ou que é, já, o público da tua loja, e você tentar trabalhar dentro desse, dessas pessoas, assim, o nível de informação, que aí você passa pela rede social, você passa também quando o cliente vem na loja, você conversa, você explica, você diz, olha, quando você precisar, eu tenho isso também, eu tenho aquilo, então, sempre está, transmitindo para o cliente, para ele também ter esse conhecimento, mas aconteceu bastante vezes já, assim, nessa questão de achar que era mais caro, e na verdade não é, né? E o que dizer para essas pessoas que ainda não compram, no comércio local, não somente no empreendimento de vocês, mas em todas as lojas da cidade, em todas as pessoas que fazem produtos aqui para a cidade, de que forma a gente pode fazer com que essas pessoas venham para os nossos negócios? É, eu diria, assim, que é muito aquela questão, como a gente abordou antes, da economia colaborativa, é de você valorizar o que está aqui, os produtos que a gente tem, as mercadorias que nós temos disponíveis, não só no setor do vestuário, mas, assim, no setor da alimentação, no setor de festas e viagens também, então as pessoas começarem a ter esse olhar, assim, porque, ah, às vezes é interessante tu ir para uma outra cidade, tu vai no shopping, tu vê um produto diferenciado, ah, eu vou comprar aqui e tal, naquele impulso, aquela coisa, né? É tudo bem, acho que não tem problema nenhum, mas o grosso do consumo, na verdade, assim, em termos mais, falando um pouco mais coloquiais, assim, mas o consumo da gente é mensal, que as pessoas olhem para essa situação, quem é o cliente que está te dando renda mensalmente, quem é o teu cliente, quem é que está te dando o serviço, o trabalho, prestadores de serviço no geral, a gente falando assim, dos setores, ou quem tem comércio, ou quem tem indústria, onde é que está o teu cliente, né? As pessoas que consomem o teu produto, elas estão fora daqui ou elas estão aqui? Onde que está girando o dinheiro? Então, pensar no sentido de que, se eu compro aqui, o dinheiro fica aqui, é arrecadação para o município, é investimento no município, é relacionamentos que você constrói com as pessoas aqui da tua cidade, né? E, automaticamente, eu vou lá na Bruna comprar um queijo da Bruna, a Bruna vai vir na minha loja. Ela não vai só comprar na minha loja, isso, as pessoas precisam também se conscientizar, de que não existe isso, não existe, eu não quero que o cliente só compre na Belo Omo, a Belo Omo tem produtos legais, tem produtos de qualidade, sim, mas não tem tudo, né? O que o cliente, às vezes, não vai se agradar de alguma coisa, vai ter que procurar em outro lugar, ou vai em várias lojas, fazer pesquisa de preço, vai ver o que mais lhe agrada, enfim, um dia eu compro aqui, outro dia eu compro lá, outro dia eu compro lá na outra, então assim, e o próprio comerciante, assim, ele também tem esse espaço, uns entre outros, né? Eu vejo por mim, esses dias eu precisei de uma mercadoria, e, né, pro meu marido, e a gente teve que comprar numa outra loja, porque com a liquidação, eu já, meu fornecedor não tinha me reposto, e eu tive que ir numa outra loja. Então, Mas é legal isso. É muito legal, porque você sente o atendimento da outra loja, você, né, é super receptivo, assim, as pessoas foram super receptivas, muito legal isso, e eu tenho certeza, que no momento que aconteceu o inverso, também, e já ocorreu também o inverso, né, das pessoas pedirem, bah, lá não tem, aqui não tem, tu tem esse produto, me ligar, né, tá, eu tenho, vem aqui buscar, ou eu levo pra ti, enfim, as pessoas se conscientizarem disso, eu acho que isso faz a coisa girar, e é aquela, aquela situação, assim, de, o dinheiro ficar aqui, né, então, de uma forma, assim, que, que a energia flui melhor, não é aquela coisa do egoísmo, de achar que só eu tenho preferência, ou de que o cliente vai comprar só, é, o cliente é meu, né, isso não existe, então, eu acho que a gente tem que, quando tu faz o bem, e tu, e tu olha pro outro de uma forma mais, com amor, eu acho, né, aquela coisa com amor, assim, tu tá fazendo, tu tá gostando daquilo ali, tu tá, eu tenho uma dedicação imensa, e às vezes, assim, eu digo, nossa, mas eu sou, eu indico clientes, né, pra outros, outras lojas também, eu acho que quando tu faz com amor, as coisas voltam também pra ti, de uma forma, é, na mesma, no mesmo tom, assim, eu acho, sabe, faz o bem, que o bem vem até você também, sabe, acho que sim. E acaba fluindo de uma maneira muito linda, né, e acaba retornando. Isso aí. E isso espelha em todas as pessoas que estão ao seu redor, não só na gente, isso faz com que todos vibrem da mesma maneira. É. Com certeza, e é isso que movimenta o nosso comércio, e faz com que as pessoas sejam melhores. Com certeza. Porque de uma forma ou de outra, todos nós dependemos de cada um, de algum determinado momento. Então, tá na hora da gente começar a apoiar mais os nossos vizinhos, pra que ele cresça e eu cresça junto. Isso é importante, né? Quando a maré sobe, como diz um amigo meu, quando a maré sobe, o meu barco vai subir também. Isso. E o barco do vizinho também, e todos os outros também. Eu tenho uma da semente, que pediram pro cidadão, nossa, como as suas espigas de milho é tão bonita, como é que tu consegue isso? Simples, eu dou as minhas melhores sementes, pro meu vizinho. Se o milho dele for tão bom quanto o meu, o meu também vai ser. Viu só? É assim. É. Que sirva como experiência e exemplo essa frase pra todos nós, né? Em todos os momentos da nossa vida. Eu quero agradecer a presença de vocês três aqui, três histórias bonitas de mulheres que se desafiaram. e que estão aqui também pra que você tenha esse exemplo, esse desafio, sem medo de errar, de acertar, porque tudo isso é consequência e vai acontecer. Obrigada, Sibeli, Bruna e Daniela. Obrigada. E assim a gente encerra mais um programa. Boa noite. Boa noite. Boa noite.